A situação está tão complicada e perigosa, com tantos espancamentos, brigas e até assassinatos envolvendo, entre aspas, torcedores de times de futebol, que a polícia acabou criando, né? A Secretaria de Segurança Pública acabou criando um grupo especial e já começou com prisões. Nayara Moura, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, já começou com a prisão de duas mulheres e dois homens, nesta manhã, envolvidos ali numa briga, né? Que inicialmente começou entre torcedores e acabou numa agressão, quase morte, de um frentista no setor bueno. É o GEPROT, o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, que vai funcionar dentro da DEIC, ali no Complexo das Especializadas. Deixa eu conversar agora com o delegado Samuel Moura, pra gente explicar ele que vai estar à frente desse grupo, explicar como que foi essa operação de manhã e também como que o grupo vai atuar pra coibir esse tipo de cena que a gente vê se repetir, que nada tem a ver com futebol, né, delegado? Na verdade, futebol é lazer, é esporte, é paixão e não o que a gente vê por parte de alguns torcedores, na verdade, de alguns criminosos que se infiltram nessas torcidas. Bom dia pro senhor, como que foi essa operação logo cedo? Bom dia. O que a gente observa é que alguns indivíduos se infiltram em torcidas organizadas e aproveitam do escudo da multidão, eles acham que não vão ser identificados, porque pra praticar vários crimes, esse caso não foi diferente. Eram indivíduos vinculados a uma torcedora organizada, que saíram após o jogo, viram um indivíduo com a blusa de um time rival, já abordaram com o intuito de roubar, o frentista viu a situação, apenas quis ajudar a vítima, foi agredido de forma muito covarde, estava em estado crítico, então são indivíduos que fazem isso. A criação do grupo é importante porque esses indivíduos praticam ações em vários bairros, então as investigações ficavam muito dissolvidas, o que nas delegacias. Então hoje existe um grupo só que recebe todas essas informações, então a gente consegue fazer a vinculação de vários fatos criminosos, igual esse caso, são indivíduos que foram identificados, por quê? Já participaram de outras ações, então foi muito rápida a identificação deles, a troca de informação com a delegacia de homicídios e com o pessoal do BEP, que é um batalhão que já trabalha nessa área há um bom tempo, tem um banco de dados muito bom, a gente conseguiu identificar os indivíduos, pedimos as prisões, foram feitos hoje quatro prisões, o que é prisão em separados e cinco busca-apreensões, foram presos em Trindade, Goianira e Aparecidas de Uca de Goiânia, responderão por associação, tentativa de homicídio e roubo, então a nossa ideia é isso, foi criado um grupo especializado, eu e minha equipe, a gente mexeu com investigações de roubo a banco, de sequestro, então a gente vai usar a nossa expertise e a nossa ação, a nossa energia nesses indivíduos que optaram por fazer isso. Pois é, hoje especificamente, e isso foi comprovado então, que essas pessoas presas, essas quatro, começou tudo por uma briga de torcida, eles roubaram a camisa de um torcedor do Corinthians, daí começou a agressão, que quase, na verdade, acabou na morte desse frentista, essas pessoas, além de responder por esse crime, por esses crimes, ficarem presas, os que estavam envolvidos também, que fazem parte do grupo, vão ter outro tipo de sanção, eu falo, por exemplo, proibição de entrada de estádio, é proibição de fazer parte desse tipo de torcida organizada, enfim, eles ficam fichados nesse sentido? Com certeza, esse é o próximo objetivo nosso, do avançado das investigações. A gente observou que antes de praticar a ação criminosa, eles já começam a falar em grupos, a filmar a vítima, a mostrar que o cara está com a camisa rival, esses indivíduos que fazem parte, que no mínimo instigam, incentivam os executores, serão responsabilizados, a gente tem hoje alguns mecanismos na criminalização, o que entre eles é isso, a proibição de frequentar alguns lugares, então a nossa ideia é identificar esses indivíduos, que nos dias dos jogos eles sejam obrigados a comparecer lá no BEP, ficarem lá durante o período todo do jogo, porque são indivíduos, alguns são fanáticos, então esse tipo de medida para eles vai ter sim um fator de repressão, e aqueles que executarem os crimes, esses sim serão responsabilizados da forma que realmente o que merecem. Agora, delegado, a gente viu aqui, na verdade, uma solenidade, aqui na Secretaria de Segurança Pública, dessa criação do grupo, um grupo que vai funcionar dentro da DEI, que é ali no Complexo das Especializadas, envolve todas as forças de segurança, envolve bombeiros, envolve também os representantes dos clubes aqui, do futebol goiano, isso é importante? Esse envolvimento de todo mundo, até mesmo pela segurança nos estádios, pela segurança de não deixar esses torcedores entrarem mais, é importante essa união de todo mundo? É isso, e a gente quer deixar claro que a gente não é contra as torcedoras organizadas, eu acho que um evento sem elas, realmente foi assim, perde muito, agora todas as pessoas que participam do evento, seja público ou privado, tem que dar a sua colaboração, a partir do momento que chefes de torcida, a gente identifica indivíduos que integram a torcida e praticam crimes, esses indivíduos têm que ser excluídos, outra coisa, os clubes precisam começar a acessar imagens de quem entra e quem sai, porque essas imagens vão ser usadas para a polícia em crimes que podem ocorrer ou não, né? A tecnologia, por exemplo, esse reconhecimento facial foi falado aqui, isso vai ser feito no Serra Dourada já? Exatamente, isso aí é o projeto que a Secretaria vai ser um grande avanço nas nossas investigações e no fator de inibição, né? A partir do momento que o indivíduo que é propenso para o crime adentra no local e sabe que está sendo filmado, cadastrado, com certeza isso vai ter um fator que vai evitar dele praticar novos crimes. A gente já teve essa primeira operação, né? Logo com a criação do grupo e o resultado que vocês querem justamente esse, levar de volta para os estados as famílias, as pessoas que realmente gostam do futebol, que tenham futebol como lazer, por quê? Porque esse tipo de notícia, esse tipo de crime, quando ele acontece, ele acaba afastando essas pessoas, né? Até mesmo que essas pessoas precisam pegar transporte, precisam estar nos terminais e a gente sabe que muita coisa também acontece nesses lugares fora dos estados. Com certeza, eu acho que a questão é do ser humano, ele age muito, por exemplo, a partir do momento que eu sou uma pessoa honesta e trabalhadora e vejo pares meus sendo agredidos em estágio, eu não vou. A mesma coisa em relação aos criminosos, a gente quer mostrar que quem fizer isso vai ser preso. Então, quem está proposto a praticar crimes não vá no estágio que vai ser identificado e vai ser, sim, responsabilizado. E quem é de bem, seja bem-vindo. Tá certo. Obrigada, viu, delegado, pelas suas informações. Olares, então, com a criação do GEPROT, que é essa abreviatura do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, a polícia quer justamente isso, né? Esse resgate, na verdade, ressignificar o que é o futebol, é lazer, é festa e não medo das pessoas que hoje têm de frequentar os jogos, porque precisam, durante o trajeto, às vezes vão de ônibus e acabam se deparando com situações como tantas que a gente já mostrou aqui, né? Situações de brigas entre torcedores. E, na verdade, a polícia não fala, não trata essas pessoas como torcedores, e sim como criminosos que acabam se infiltrando nas torcidas para poder cometer esse tipo de crime que a gente vem mostrando. Então, a partir de agora, a polícia vai ser muito mais ostensiva e efetiva, e além de investigar esse tipo de gente que comete crimes se fazendo valer das torcidas organizadas. Olares? É um tipo de situação que a gente vê, né? Porque, lembrando o seguinte, torcedor é uma coisa, né? E essas pessoas que passam por torcedores é outra, né, Nayara? Porque, na verdade, a relação entre esses grupos e drogas é muito tênue ali, né? Então, normalmente, já são pessoas envolvidas com outras coisas e um estudo, né? Tem, inclusive, a professora não divulgou ainda, mas tem uma professora na UFG fazendo um levantamento, fazendo um trabalho de estudo, né? Mostrando a relação entre facções criminosas e torcidas organizadas, e as informações são curiosas, né? Muitos jovens envolvidos em brigas e torcidas, eles têm algum tipo de relacionamento com drogas, seja como usuário, seja como galeras que se formam em algumas regiões. Então, a gente espera que, realmente, isso tenha resultado, e os clubes de futebol não podem ficar de fora, porque, muitas vezes, eles dão ingresso de graça para essa galera entrar nos estádios e promover badeira. Porque, se o camarada tiver que trabalhar para comprar o ingresso, talvez ele não vai entrar lá para brigar.